E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E vamos pessoal jogar com o Franklin, porque eu vou roubar essa lojinha aí, velho Vai ser o nosso primeiro roubo a uma loja em primeira pessoa Olha o carro que eu já separei um em Pontefoenix, olha que lindo que ele tá pra gente poder fugir, certo? Eu estou com arma, estou com arma, beleza, estou bem armado, digas de passagem A gente já vai chegar aqui como quem não quer nada, certo? Então beleza Ah, ele falou que eles têm câmeras, beleza, ó, não, só tô vendo aqui, ó, salsa Hum, vamos ver aqui a situação, certo? Então eles têm realmente uma câmera ali Beleza, eu tô aqui atrás, é 1, é 2, é 3, eu não sei se vocês estão preparados, mas partiu Vai, viadão, vai, 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 passa o bagulho, passa, 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 vai Passa logo, filha da punta, passa essa porra Deixa eu desligar aqui a bagaça Beleza, já destruí uma câmera já, pessoal Aqui, ó, senta a bala nisso aqui, vai Cadê o dinheiro? Vai, tiozão, vai, tiozão, cacete Cadê, cadê, cadê? Opa! Tá, pode salvar, caralho Roubei, roubei o dinheiro, peraí que a polícia já tá atrás de mim Cadê o... Pula essa caceta, Franklin, cacete Cadê o negócio aqui? Cadê o dinheiro que... Ah, essa máquina solta, já soltou, já peguei, beleza Já soltou tudo também ali, tiozão Pula, Franklin, cacete Vambora, vai, 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 vai Vai que a polícia tá chegando, vai que a polícia tá chegando Corre, Franklin Beleza, pessoal, vamos para a nossa fuga Que acabamos fazendo um crime, velho, caralho E vamos por aqui, ó, vamos pelo bequinho aqui Caraca, viu, velho Opa, já despistei a polícia já Meu Deus, foi muito fácil isso, hein, jovens Nossa, eu sou muito assaltante de lojinha, rapá Meu Deus, olha ali, a polícia tá vindo Pera aí, eu tenho que passar por aqui, rápido Vamos passar por outra quebrada, meu Deus do céu Boa, acho que eu consegui fugir, hein Nossa, rapaz, meu Deus do céu, viu, velho Foi tão fácil que eu acho que eu até vou roubar outra Foi tão fácil que eu acho que eu vou caçar outra Ele tem um posto de gasolina, então tem lojinha Pera aí, beleza Vamos já chegar por aqui, ó, vamos parar o carro Puta, não tem lojinha, pera aí Deixa eu me esconder no carro aqui pra polícia não me ver, certo? Esconde, Franklin Beleza, ó, tranquilizou Polícia me esqueceu, simbora Aqui não tem lojinha mesmo, né? Não Então vamos procurar outra Será que tem alguma marcação no mapa, ou sei lá? Pera aí, não Deixa eu dar uma olhadinha no mapa, pessoal Se a gente consegue, então, roubar mais uma lojinha, pessoal Lembrando que se vocês quiserem mais vídeos desse estilo Não esqueçam de avaliar, deixando seu joinha ou seu favorito Pois é, eu não tô vendo mais nenhuma lojinha no radar, não A minha casa tá por ali, eu acho que perto da Groove Street tem uma E ali como o pessoal dos balas rouba muito, é bom roubar também pra não deixar dinheiro pra eles, né? Aqui temos algumas coisas, mas eu quero uma grocery Uma grocery pra gente roubar, pra gente começar a fazer uma grana, né, velho? Porque o bagulho tá louco Aqui tem missão Não, não quero missão Vamos lá, vamos pra minha casa? Pera aí Sai, viado Vamos pra minha casa, eu quero ir pra minha casa Eita, porra, olha, não tá liberando aquele... Modo de atalho rápido, velho Que estranho Aí, beleza GPS Casa segura É aqui, a safe house do Franklin Ai, caralho Então, pera que a Groove é por aqui Deixa eu procurar a Groove Nossa, o carro todo cagado já Nem fiz o primeiro roubo e já tô todo cagado Já com o meu carro A Groove é por aqui, né? Ah, é aqui, a Groove É aqui, ó Tá, então eu tô bem perto do lugar que tem ali Ali eu tô ligado que tem mais uma lojinha, pessoal Só que dessa vez eu quero mostrar melhor o gráfico pra vocês Então a gente vai matar o tiozinho, certo? Eu já vou chegar matando já Vou pegar o dinheiro primeiro, né? E depois a gente finaliza com o cara Vamos então só chegar ali perto da Groove Eu acho que é por ali, ó Já vou deixar o carro, obviamente, uma posição de fuga, certo? Peraí, deixa eu cortar Opa, chegamos aqui, ó É aqui Ainda bem que eu soube de cor, hein? Sai da frente, tia, ô Sai, tia Sai Beleza, preparamos o carro Vamos lá Cadê? Cadê o tiozão? Vai, passa a grana Passa, 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 passa Vai Vai, vai Passa a grana, viado Vamos, vamos, vamos Quero dinheiro, quero dinheiro Vai, vai, vai Vai, viado Passa essa porcaria Vai, vai, vai Joga a sacola Isso, garoto Isso, garoto Vamos ver Olha o sangue escorrendo Eita, porra Olha o sangue na parede, galera Caralho, que foda Tá, vamos ver Que se não me engano Essa aqui tem um cofre aqui atrás Será que agora nessa geração Dá pra estourar o cofre? Vamos ver Deixa eu ver, peraí Esconde Vamos ver se estourou Porra, não estoura Nem nessa geração, né Então Vamos, então, fazer mais uma fuga, pessoal E finalizar mais esse vídeo Se você gostou Não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito Eita, porra, fodeu Peraí E Peraí que eu traga mais vídeos Nesse estilo, né, galera Trazendo essas Essas coisas secundárias Aí da campanha Que são o que deixam O universo Do GTA Tão lindo E rico E, obviamente Trazendo em primeira pessoa Pra gente ter o máximo De qualidade gráfica Que é isso Que deixa a bagaça Extremamente incrível Certo, jovens Bom, como vocês viram Foi mais uma fuga fácil Aqui Eu tô pegando as manhã De controlar o jogo Em primeira pessoa Ih, carai Ferrou Ferrou porque me fecharam Deixa eu pegar uma fuga Por aqui, ó Vamos lá Beleza Com cautela Fugi Desviei Caroto Sou muito piloto, rapaz Vamos se esconder no carro Vamos Então é só parar aqui, ó Segurar o ar E ficar de olho ali, ó Vamos ver se nenhum deles Vai colar aí E ali Ih, me viu? Ih, carai Me viu Cacete Bom, pessoal É assim que vamos terminando Mais esse vídeo Espero que tenham gostado Desse Assalto a Lojas Eu vou trazer muito mais detalhes Em primeira pessoa Para vocês Porque a experiência É realmente completamente nova Só pelo fato do ângulo de visão Estar diferente Eu queria agradecer o apoio De todos vocês Em todos os vídeos de hoje Muito obrigado Esperem por muito mais conteúdo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Caraca E valeu